O que é isso? Olha! O que é isso? Pulo! É, a gente traz pulo mais bonito! Pulo e vejo meio amplo! Vou passar pela casa do Michel, pai! Ah, mano! Oê, rapaz! Oê, rapaz! Como é que tá? Primeiro, hein? Embora, Michel! Cadê o Vanezinho, Michel? Onde é que ele não? Ei! Michel! Ei, Michel! A nata, senhor! Ei, Michel! Ele não tá aí, não! Não mora aí, não! Não mora aí, bairro não! Não mora aí, bairro não! Aqui é a mãe dele! Cadê o Michel? Cadê o Michel dali? Rapaz, esse rapaz saiu daqui pra ir lavar uma moto, uma banda de carro, não sei se é por aí perto da Elf, que tá lá no posto 2! Tudo bom? Tudo bem, né? E esse menino lindo, rapaz, todo de câmara! Foi beleza! Tá bom, tá só patiando, né? É! Tá bom! Tchau, tchau, tchau! Tchau! Cadê o Michel, mãe? A seta! Batata Ranchos! Cadê o Michel! Tá bom! Cadê o Michel, mãe? Cadê? Acá me éoder! Cadê? Cadê o Michel! Ura, elongじゃない! Amão fanático! Está perdido! Agão! cylinders! operations! Eres! ugar verm terror! O que é que está indo? 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 O Sussu é palmeirense, é Sussu? É corintiano, mano. É corintiano. O que é que está indo? 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 O que está indo? Eu sou corintiano. Marra, eu desanimei de ti, meu Aqui ai op O que tem aender no ar de Jahre Não é, não Se quiser letar na cabeça Well, você tem a cabeça, keinem Cole Olha como faz aquele negócio. 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 Olha como faz aquele negócio de vidro. E daí Carlinhos, deixa eu trocar Fumado Você treina sempre? Rapaz, porque nós estamos parados, né? Desde o início do ano Vamos ver se nós começamos a voltar agora A mesma questão de todo mundo, né? Você treina aqui Levi, ele queria dar uma volta na garupa Você dando esses pulos aí Bora Mas eu caí, mãe Aí quando vocês pegam assim o treino, vocês demoram É o que? Uma hora, duas horas de treino? É, normalmente nós vem umas quatro horas Até seis horas Carlinhos, segura aí Segura aqui as redes Está aí não? Não, eu vou botar ali nele Vai dar uma volta Cadê? Pegou um foto lá? Eu tirei e fiz foto Pegou? Acho que pegou Se apresenta aí, fala o teu nome Fala alguma coisa aí que tu queira falar do treino e tal Vai É, meu nome é Wesley É equipe, se tem equipe Não, a equipe não está Tinha uma equipe, né? Pedra Cruz, mas Hoje quem está treinando é Wesley E o Orlandinho Show Wesley eu conheço Todo mundo aqui da Pedra Branca Wesley Deixa eu botar aqui, Wesley Deixa eu botar aqui Esqueci como é Dá só um braço aqui, Wesley Pode passar isso aí no pescoço Isso 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 Vamos ver, eu estou aqui não atrapalhando, né? Não Basta o braço Vai, mostra aí e eu tô botando muito aí só cidade muito assim eu acho que é bom baixar mais é para baixar mais é a reta né é E aí é e é e o Levy mano é o arco e o carro perto do levy não é e E aí Vamos lá. 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 Vamos lá.